É isso aí meu Brasil, antes de mais nada eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. E vamos para os vídeos de hoje. E vamos para os vídeos de hoje. E vamos para os vídeos de hoje. É, né? Pequena essa panciata aí. Vamos passar lá no... Oxi, não tem ninguém, gente. Cuidado. Você sabe quanto que a família Bolsonaro vai ganhar em 2025? 271 mil reais por mês. Isso porque o filho mais novo do ex-presidente, o Jair Renan Bolsonaro, também será vereador em Balneário Camboriú. E aí essa conta soma o salário de todos os filhos do Bolsonaro, que recebem salários por serem parlamentares, e também a aposentadoria de Bolsonaro. Além também do valor que a Michele Bolsonaro recebe do PL, assim como também o ex-presidente. É uma conta gigante que a gente explica na nossa página do UOL. Josias de Souza fala sobre esse caminho da família Bolsonaro em conseguir tantos recursos que são pagos em dinheiro público. Eu costumo dizer, Fabíola, que o custo da família Bolsonaro é a prova do patriotismo do próprio Bolsonaro. Bolsonaro ama tanto a pátria que ele se casou com a República e foi morar com a família, com a mulher e os filhos, dentro do déficit público. Mais triste do que os 271 mil por mês que o contribuinte paga para financiar uma família tão precária, Fabíola, que nunca produziu um palito de fósforo no país, mais triste do que isso é o fato de que essa família, tão bem remunerada, permanece impune, mesmo tendo tantos crimes cometidos na sua órbita, no patriarca e dos filhos. O PDT, partido que eu fundei desde o dia 26 de maio de 1980, tem 44 anos de história. E eu, há 44 anos, estou nesse partido. Hoje, licenciado na presidência, preocupar a função de ministro de Estado da Previdência Social, que muito me orgulha. Sempre buscando prestar serviço para o nosso povo mais sofrido e mais humilde. Temos eleição, e eu não posso me omitir. Eu tenho um lado, eu tenho um partido, e esse partido representa a história de quem sofreu muito com a ditadura de 1964. Nós somos um partido dos excluídos, dos perseguidos, dos caçados, dos forturados, dos mortos pela ditadura. Infelizmente, no Ceará, nós temos realidade em Fortaleza muito triste. Um candidato apoiado por essa direita mais carcumida, mais ultrapassada, mais raivosa, que representa com a sua face, a face dos filhos da opressão. Os filhos dos forforadores, filhotes da ditadura, como falava Leónio Abrizola. Se apresenta como candidato. E o partido, como o nosso, que tem a nossa história, jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura. Por isso, em Fortaleza, nós, para proteger nossos companheiros, falamos da neutralidade. Mas como alguns companheiros estão demonstrando a sua vontade pessoal, eu quero também manifestar a minha. Como fundador desse partido, como presidente necessário desse partido. Não temos como ter outro lado, a não ser o lado da nossa coerência, da nossa história, da nossa luta, da nosso amor ao povo, Fortaleza, Ceará, Brasil. E esse lado, aí em Fortaleza hoje, é ao lado do Evandro Leitão XIII do PT. Não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. A justiça, independente de qualquer divergência pessoal, Fortaleza é maior que todos nós. É nossa obrigação, como cidadãos brasileiros, cidadão que só adotado pela cidade de Fortaleza, alertar-nos. Ditadura nunca mais. Chega desses filhotes da ditadura. A justiça arquivou o inquérito sobre a morte do cachorro Joca. Você deve se lembrar desse caso. Ele morreu em abril, desidratado. Depois de, por um erro, ter sido despachado para o destino errado pela companhia aérea. O arquivamento foi a pedido do Ministério Público de São Paulo, depois que a Polícia Civil terminou o inquérito sem indiciar ninguém. Segundo o MP, os elementos colhidos nos autos não evidenciam a prática de conduta dolosa, ou seja, com intenção. Necessária para a caracterização do crime de maus-tratos a animal doméstico. Pela lei, uma pessoa só pode ser condenada por maus-tratos contra animais se ela teve a intenção de cometer os maus-tratos. É diferente de outros crimes, onde alguém pode ser condenado quando, mesmo sem intenção, acaba cometendo um crime. O cachorro Joca, um Golden Retriever de 5 anos, morreu em abril durante um transporte aéreo. Ele deveria ter seguido de São Paulo para Sinop, no Mato Grosso, no mesmo voo que o tutor dele, mas houve um erro e Joca acabou sendo despachado para Fortaleza, no Ceará. Ao perceber o erro, a companhia aérea Gol mandou o cachorro de volta para São Paulo no mesmo dia, mas Joca foi entregue já morto ao tutor. No pedido que a justiça acolheu, a promotora Adriana Regina de Santana Ludic escreveu que ocorreu um erro no embarque de animal por imprudência e negligência dos funcionários, que embarcaram a caixa contendo o cão Joca na aeronave errada e não realizaram as conferências devidas. Não houve intenção de maltratar o cão Joca. E completa, afirmando que não há evidências de que os funcionários agiram visando maltratar o animal e, como consequência, levá-lo à morte. E tampouco que, prevendo esta possibilidade, assumiram o risco desse resultado. A defesa tem 30 dias para recorrer. O tutor do cachorro disse que não pode se manifestar porque o processo está em segredo de justiça. Uma outra investigação segue em andamento na justiça do Ceará. A Gol declarou que contribuiu com a apuração dos fatos e que respeita a decisão judicial. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e vamos para mais vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.